Perdi-te na noite escura, andei à tua procura pelas ruas da cidade. E em cada mulher que vi, não te encontrei sem ti, aumentar esta saudade. E em cada mulher que vi, não te encontrei sem ti, aumentar esta saudade. De alma rasgada em pedaços, andei buscando os teus braços, os teus passos não ouvi. No meu errado desvairado, trazia sempre na boca o fado, que me falava de ti. No meu errado desvairado, trazia na boca o fado, que me falava de ti. Andei à tua procura, voltei louco de amargura e de saudade contida. Mas se entrares aquela porta, o que vale o mundo que importa, se volta contigo a vida. 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 Se volta contigo a vida.